Bem-vindos a mais uma live, doutor Arthur Ferreira aqui falando, vai chegando, vai dando seu joinha joinha, 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 joinha e já coloca aqui embaixo pra mim de que cidade você está me assistindo de que cidade você está me assistindo, beleza? Coloca pra mim aqui eu estou hoje na cidade de Ouro Branco, Minas Gerais então eu quero saber quem são os mineiros que estão assistindo a nossa live de hoje hoje nós vamos bater um papo aqui falando um pouquinho sobre banho e alguns dos erros que as pessoas cometem e logo de cara já vou chegar e já vou falar pra vocês o seguinte as pessoas cometem um grande erro de forçar o animal a dar banho forçar o animal a tomar banho, grande parte das pessoas não tem na cabeça não tem conhecimento sobre técnicas de adestramento, não tem conhecimento que existe uma forma de condução pra ensinar o meu cachorro a tomar banho e aí uma das alegações que todo mundo me diz é o seguinte ah doutor Arthur, meu cachorro não gosta de tomar banho meu cachorro não quer tomar banho, meu cachorro não deixa tomar banho meu cachorro não gosta de água, meu cachorro me morde, rosna, pula, esperneia cara, isso é muito comum seu cachorro também faz isso ou não? vamos lá pessoal, vai chegando, vai participando comigo joinha, 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 joinha vai chegando, vai participando comigo primeiramente, antes de a gente começar pesado no conteúdo da live eu quero saber o seguinte quem é a primeira vez que está assistindo uma live minha digita um pra mim aqui um, 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 um quem é a primeira vez que está assistindo uma live minha quem já assistiu outras lives minhas quem já participou comigo aqui digita 2, 2, 2, 2 participe comigo aí então o que acontece? a primeira coisa que vocês precisam entender é que o cachorro não gosta de tomar banho porque nós, ninguém gosta de nada que é novo toda vez que a gente vai fazer alguma coisa pela primeira vez todas as vezes que nós formos fazer alguma coisa que é a primeira vez na nossa vida vai ter uma situação desconfortável vai ser algo que a gente não gosta a gente não está tão familiarizado então a gente se sente ruim lembra lá o seu primeiro dia no trabalho o seu primeiro dia na escola cara, é ruim é ou não é? a mesma coisa é o seu cachorro se ele nunca tomou banho se ele não tem uma rotina para tomar banho ele não sabe quais são as suas intenções quando você chega lá coloca coleira vem com aquela água gelada e não sei o que e sabão ele não sabe é uma explosão de sensação a água, o perfume, o shampoo, a espuma você esfregando ele segurando, molhando, fazendo força tudo aquilo é uma explosão de sentimentos para o seu cachorro que não tem a mínima noção de quais são as suas intenções com relação a ele por isso que a maior parte dos cães eles realmente não querem tomar banho eles não gostam de tomar banho e eles vão ser realmente arredios para tomar banho no entanto é uma questão de costume quanto mais vezes você estimular o seu cão a tomar banho quanto mais vezes você pelo menos tentar dar banho nele melhor, cada vez melhor vai ser a sensação cada vez melhor vai ser o resultado do banho que ele vai acabar tomando agora se eu tento uma vez eu já tenho aquele BO aquele trabalho aquela correria e você nunca mais tenta você nunca mais expõe ele a essa situação aí ou seja ele nunca vai aprender a tomar banho ele nunca vai gostar de tomar banho porque ele não precisa gostar ele não tem motivos para querer gostar porque você tentou uma única vez e nunca mais você entendeu? vamos lá deixa eu ver quem dá banho no cachorro com frequência digita 3 para mim quem dá banho com frequência no cachorro digita 3 quem quase nunca dá banho digita 4 deixa eu saber aqui digita 3 se você dá banho com frequência digita 4 se você quase nunca dá banho vamos lá o que é um dos fatores chave uma das características que vai realmente ajudar você a ensinar o seu cachorro a tomar banho quando você pega e você condiciona o seu cão dando uma recompensa ou seja sempre quando o seu cão faz algo que não está algo que ele não quer sempre quando ele faz algo novo algo que ele não está acostumado ele deve receber uma recompensa se você a cada vez que você tentar dar banho no seu cachorro você der uma volta no quarteirão você sair para brincar com ele num parque você jogar um pau você você dar um petisquinho você ficar fazendo carinho você fazer algo que ele gosta você agradar ele sempre depois de você ter feito algo ruim ele começa a ver assim poxa tomar banho é ruim pô não é legal ficar lá na água e tudo mais no entanto sempre depois daquilo eu ganho um petisquinho sempre depois daquilo eu ganho uma brincadeira então ele começa a associar aquela citação ruim com uma coisa boa e ele começa a aceitar aquilo de forma mais fácil ele começa a se acostumar com aquele ato esse é o grande segredo para você poder ensinar e acostumar seu cachorro a tomar banho no entanto agora vamos começar na parte mais pesada beleza quem está me acompanhando na live aqui deixa eu ver quem está me acompanhando poxa pessoal dá joinha aí quase não tem nem joinha aí joinha 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 dá joinha aí e se vocês puderem clicar no botãozinho de compartilhar e mandar essa live para mais pessoas traz mais pessoas para cá porque aí depois eu vou abrir para as perguntas e eu quero a participação de todo mundo beleza e sempre comentem nos meus vídeos dizendo de que cidade vocês me assistem beleza porque só assim eu consigo planejar meu roteiro para poder passar nas cidades onde eu tenho audiência tá bom hoje eu estou na cidade de Ouro Branco então o que vocês precisam entender muitas pessoas me perguntam qual é a frequência ideal entre banhos qual é o intervalo entre banhos correto qual é o melhor intervalo entre banhos a questão é que para mim poder definir qual é o intervalo entre os banhos eu primeiro preciso saber qual é o tipo de pelagem um cão que tem uma pelagem mais oleosa ele poderia tomar banho com intervalo mais curto mais próximo um banho do outro animais que tem uma pele mais seca eu deveria deixar o banho dele mais espaçado dar menos banho com menos frequência tá bom esse é o grande dilema então eu tenho que tentar avaliar o tipo de pele que o meu cão tem para que eu possa escolher qual vai ser o melhor tipo o melhor intervalo entre os banhos para o meu cachorro segundo ponto às vezes você nota que o seu cachorro tem uma pele muito oleosa só que em muitos casos o fato do seu cachorro ter a pele muito oleosa não é porque ele realmente tem a pele oleosa muitas vezes a pele do seu cachorro é oleosa exatamente pela falta de banhos às vezes a pele do seu cachorro é oleosa por conta da alimentação dele então você às vezes está fornecendo alimentos muito gordurosos alimentos desbalanceados e por esse motivo a pelagem no seu cão está ficando oleosa você entendeu? às vezes o seu cão você não escova o pelo do seu cão ou seja ficam muitos e muitos e muitos pelos mortos no seu cão por isso a pelagem fica parecendo mais oleosa às vezes às vezes você dá o banho no seu cachorro com o intervalo correto só que você usa um produto muito ruim um shampoo que não é bom um shampoo que deixa a pelagem mais oleosa você entendeu? esse é o grande dilema às vezes a pele do nosso cão ela está alterada por conta de alterações também na nossa conduta com ele existem cães que eles têm problemas de pele simplesmente por falta de passeio um animal que fica só dentro de casa um animal que fica o tempo todo comendo petisco industrializado roubando comida em cima da mesa ele não tem como ter uma pele saudável a maior parte das vezes o tipo de pele do seu cão ele está diretamente ligado com outros fatores externos alheios ao seu cão como isso tipo de alimentação tipo de ambiente intervalo entre banhos qualidade do produto que você dá banho vocês entenderam? então assim não tem uma regra para você falar olha qual é o melhor intervalo entre banhos você vai dar banho a cada sete dias você vai dar banho dois por semana você vai dar banho a cada quinze dias não não tem uma regra porque a regra quem vai fazer é o seu cão é o tipo de pelagem que o seu cão tem se o seu cão tem uma pele mais oleosa ele vai tomar o banho cada vez mais frequente se o seu cão tem a pele mais seca ele vai tomar o banho mais espaçado em média um banho a cada quinze dias vinte dias seria um número aceitável um número legal coerente bacana mas existem animais que realmente tem uma necessidade e podem tomar banho a cada semana todas as semanas grande parte dos casos isso não é necessário mas existem casos onde isso sim pode ser eficaz pode ser interessante tá bom? quem está gostando da live até aqui dá joinha 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 digita 10 para mim 10 10 10 deixa eu saber então agora vamos lá a gente falou sobre o tipo de pelagem segundo ponto que a gente tem que avaliar é o ambiente onde o meu animal fica se meu cachorro ele fica em um ambiente onde tem terra grama tem outros animais ele tem chiqueiro tem curral se o ambiente onde o meu cachorro fica é um ambiente mais exposto é normal que a pele dele realmente fique mais suja o excesso de sujeira também pode trazer excesso de oleosidade então nesses casos se a causa da oleosidade da pele do meu cão ela é o ambiente onde ele fica é mais difícil de eu controlar isso pensando em outros fatores é mais difícil realmente de eu controlar tá? agora se meu cachorro mora em casa apartamento eu consigo controlar tranquilamente isso tá? às vezes a gente tem mania de uma das manias do ser humano é o que? é querer humanizar o animal ou seja você tem um cachorro mas você quer que seu cachorro cheire perfume de humano você tem seu cachorro mas você quer que seu cachorro fique tão cheiroso quanto você você tem o seu cachorro mas você quer que seu cachorro fique cheirando perfuminho isso não 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 existe gente ele é um cachorro ele vai ter cheiro de cachorro ele precisa ter cheiro de cachorro não cobre em do seu animal cheiro humano e aí o que eu tô falando isso? porque às vezes você acha que como seu cachorro mora em apartamento mora em casa você acha que seu cachorro vai ter a pele mais controlada é errado porque aí você taca aquele monte de amaciante na coberta do seu cachorro você taca aquele monte de cheirinho na caminha do seu cachorro ou seja isso é uma das grandes causas de alergia no cachorro isso é uma das causas do excesso de oleosidade na pele do cachorro por conta de tantas essências tantos cheiros tantos odores tantas texturas na qual é exposto esse cachorro pra poder deitar que não é natural dele são todos materiais sintéticos é o tecido do sofá é o tecido da cama do edredom da caminha do sofazinho do não sei o que vocês entenderam? então pra mim poder definir qual é o intervalo ideal entre banhos pro meu cachorro eu preciso deixar muito claro qual é o tipo de cuidado que eu quero ter com o meu cão qual é o tipo de atenção que eu vou dar ao meu cão pra que eu possa falar olha vou dar banho uma vez por semana utilizando um bom produto você entendeu? respeitando o tipo de pele do meu cachorro avalie a pele dele avalie esses outros fatores que eu falei pra você seu cachorro se coça demais você utiliza antiparasitários periodicamente pro seu cachorro tudo isso são fatores que podem acabar prejudicando a pele do seu cão e levando o seu cão a ter problemas de pele tá? e isso vai influenciar no intervalo entre os banhos quando nós estamos fazendo um tratamento terapêutico por exemplo um cachorro que tem realmente uma sensibilidade de pele ele vai ter que tomar banho talvez com um shampoo específico esse shampoo específico talvez vai ter que ser feito duas vezes por semana três vezes por semana em alguns casos e aí o banho não é simples porque você tem que passar um shampoo neutro pra tirar a oleosidade tirar a sujeira do cachorro enxágua bem aí vai usar o shampoo terapêutico deixar a espuma agir por uns 10 minutos 15 minutos pra depois enxaguar bem e tirar o produto e aí isso teria que ser feito duas a três vezes por dia em alguns casos do animal que está sob tratamento entenderam? no tratamento tudo bem a gente fazer banho mais frequentes mas é um banho de ataque a gente vai fazer isso durante algumas semanas só e acabou agora um animal que está bem que tem saúde ou se ele tem alguma alteração de pele eu preciso entender qual a causa uma infinidade das vezes a causa do problema de pele de uma oleosidade excessiva ou da queda de pelos do cão uma grande parte é simplesmente por estresse um animal que não passeia um animal não sai à rua um animal não tem contato com outros animais um animal não fareja não corre atrás de osso de pau de nada ou seja ele não é humano ele não é cachorro eu tinha um paciente uma vez olha só que engraçado quem está me acompanhando que digita 6 para mim 66666 deixa eu ver saber aqui vocês dormiram às vezes o pessoal fica aqui trava a câmera trava a live eu não sei se eu estou ao vivo se não estou se travou boa Vanessa boa vou contar uma historinha para vocês eu tinha um cliente uma vez e eu falei para ele quando ele estava na época vacinal ele pegou o filhotinho dele com dois meses um malteço e ele foi para fazer as vacinas e tudo mais eu lá e eu falei para ele ele falou olha o ambiente ele é muito exposto tem muitos vírus e tal o cachorrinho está sem vacinas então a gente tem que evitar esse cachorrinho pisar em ambiente externo ou entrar em contato com outros animais e tal aquilo fica tão noiado na cabeça dele que esse cachorro ele estava com 4 anos de vida e ele nunca tinha pisado no chão você acredita? o cachorro andava em cima dele assim igual macaco equilibrando nas costas e não pisava no chão o cachorro não sabia o que era pisar no chão tudo que o cachorro queria e o cachorro pedia e ele dava na boca do cachorro porque o cachorro não pisava no chão tamanho excesso então falar para ele que um cachorro poderia pisar no chão ir num parque cheirar grama brincar com outros cachorros cara pelo amor de Deus para ele não existia essa hipótese então o cachorro dele era um exemplo de cachorro que não sabe o que é cachorro vários e vários e vários cães aí no Brasilzão não sabem que são cães porque eles são tratados como gente eles nunca tiveram uma aula de adestramento nunca aprenderam comando nenhum não sabem que a casa tem que ter regras eles não tem horário para comer não tem horário para dormir não tem horário para brincar brincam a hora que querem com o brinquedo que querem comem a hora que querem o que quiserem ou seja eles não tem regras então tem muitos cães aí que acham que são humanos porque olha que engraçado o cachorro se ele não tem contato com outros cães ele não sabe ele não tem noção de comparar e dizer que ele é um cão ele acha que ele é humano é só você que ele convive ele vive você falando você conversando ele acha que ele fala igual você ele não tem noção lembra lá a história lá do Mogli lá o menino lobo é mais ou menos no mesmo esquema se ele foi criado em um mundo por outros animais ele vai acreditar ele vai achar que ele é aquele animal uma criança criada por um outro ser ela não sabe quantos casos aí você pega uma pata que foi criada pelo cachorrinho e coisas assim sabe adoção entre espécies vários casos então cuidado para você não humanizar o seu cachorro a ponto de não saber que ele é cachorro para você não cobrar excessivamente o seu cachorro para que ele seja humano e não seja cachorro para você não querer dar banho demais no seu cachorro como se ele fosse humano dar banho todo dia tem que estar sempre cheirando desodorante tem que estar sempre cheirando perfuminho beleza? cuidado pessoal recado rápido para vocês abrimos as inscrições dessa semana para o nosso grupo VIP aqui dentro do nosso canal Dica do Veterinário eu tenho um grupo de pessoas que tem acesso direto a mim no meu WhatsApp acesso no meu grupo do Facebook para eles mandarem fotos vídeos, exames e tudo mais o nosso canal cresceu muito e eu acabo não conseguindo dar atenção especial para todo mundo que me manda mensagens por aqui e é por isso que eu acabei criando esse grupo VIP uma forma de eu poder manter contato mais próximo com algumas poucas pessoas tá bom? então, seguinte lá no Instagram na minha bio na bio do meu Instagram tem um link de um grupo você vai clicar lá para você entrar no meu grupo de WhatsApp dentro desse grupo de WhatsApp eu vou mandar mensagem logo mais explicando mais detalhes de como vai funcionar o nosso grupo VIP qual que é o valor que você paga quanto tempo vale a assinatura quais são os benefícios e tudo mais quem tiver interesse em ter contato direto comigo em ter meu apoio para qualquer tipo de dúvida para qualquer tipo de pergunta para estar sempre te ajudando te apoiando a cuidar melhor dos seus animais independente de quantos animais você tenha eu vou estar lá te ajudando te apoiando você pode mandar suas fotos seus vídeos seus exames eu vou estar lá te ajudando você já tem um veterinário? ótimo conta comigo para dar a sua segunda opinião para tudo que você precisar para te ajudar te orientar ainda mais para você ter mais resultados fazer o seu animal viver mais prevenir doenças tá bom? link na bio do meu instagram tá bom? ou vocês vão ter que mandar uma mensagem para mim no meu telefone 1999 756 6279 mas tem aqui na descrição na descrição do vídeo tem o meu whatsapp tem o nosso instagram acessa o instagram link está na bio do instagram tá bom? para quem quiser se aprofundar no conhecimento sobre o cão a gente falou aqui sobre adestramento eu tenho um curso específico sobre adestramento tá bom? link também está aqui abaixo na descrição para você conhecer todos os nossos cursos todos os nossos treinamentos nosso curso de adestramento você tem o nosso ebook de adestramento passo a passo como você educa o seu cachorro passo a passo como é que você ensina como é que você adestra como é que você previne doenças dele tá bom? entra lá se você é um tutor consciente se você é uma pessoa que gosta dos animais que cuida bem deles que quer aprender a cuidar bem que está cansado de passar desespero quando vê o animalzinho doente cara vem comigo deixa eu te ajudar participa comigo do nosso grupo ou compra um dos nossos cursos que com certeza você vai mudar a sua vida vai mudar a sua vida na hora que você for se relacionar com o seu cão beleza? deixa eu ver aqui se alguém tem se tem comentário eu tive aqui doutor tem um pincher e está caindo muito pelo dela se pegar no colo enche meu colo de pelo o que eu devo fazer? o Felipe primeiro passo cara é você avaliar a alimentação será que a alimentação não tem muitos petiscos? será que não tem muito ossinho? não tem alguma coisa desbalanceada na alimentação dela? muitas vezes pode ser isso um alimento que está desbalanceado segundo ponto você escova o pelo dela todos os dias? é fundamental que você escove os pelos todos os dias terceiro ponto respeite o intervalo entre os banhos como eu expliquei na live de hoje tá bom? quarto ponto quarto ponto utilize sempre antiparasitários antipulgas e anticarrapatos alguns casos de queda de pelo pode ser simplesmente por alergia a picada de insetos expulga o carrapato e aí seu cachorro está sempre caindo pelo por conta de quadro alérgico tá? então preste atenção nesses pontos aí que talvez ele vai te orientar tenho também um curso específico sobre isso tá bom? como acabar com os problemas de pele dos cães tá bom? está na descrição aqui vocês vão conhecer todos os meus cursos todos os meus treinamentos tá? para quem quiser se aprofundar quem não quiser fica aqui contando gratuito está tudo bem o YouTube está sempre gratuito tem muito vídeo novo para vocês esse ano 2022 eu estou bombando vou trazer muita live muito conteúdo muita aula para ajudar quem quiser ter a vida transformada vai contar comigo e quem quiser ter um contato mais próximo comigo quiser realmente que eu ajude passo a passo e tal aí vem para o nosso grupo VIP as inscrições estão abertas a gente abriu 30 vagas temos apenas 20 vagas disponíveis apenas 20 vagas disponíveis para o nosso grupo VIP tá bom? não perde essa oportunidade vale muito a pena o valor é muito baixinho o valor é muito pequeno e você vai ter muito apoio muita transformação porque eu vou estar do seu lado te ajudando a cuidar bem e prevenir doenças do seu animal beleza? pessoal vem comigo quem gostou da live dá 10, 10, 10, 10, 10 escreve aí 10 quem não deu joinha ainda dá joinha tá? e compartilha essa live com seus amigos beleza? um grande abraço para vocês e até mais e até mais Obrigado.